Vamos te contar agora que uma suspeita de assassinato mobilizou a polícia em Curitiba. Isso aconteceu depois que uma mulher informou ter testemunhado um crime em um apartamento. Uma ligação para o 190. O número de emergência da polícia militar causou preocupação em Curitiba. Do outro lado da linha, uma mulher garantia ter testemunhado um assassinato. Ela mora em um prédio e teria visto o crime em um edifício próximo. E diversas viaturas vieram até a rua Tílio Bório, bem no cruzamento com a avenida Presidente Afonso Camargo, no bairro Cristo Rei. E por aqui os policiais chegaram ao local indicado na denúncia, mas nenhuma situação foi constatada pelos policiais. E de acordo com outros moradores, a noite e a madrugada foi calma no prédio. Os policiais passaram por todos os andares do edifício. Recebeu mais de uma ligação, dizendo que havia uma mulher que teria sido agredida ou alvejada, até mesmo com disparos de arma de fogo. E outra pessoa estaria como refém. Fizemos todas as diligências possíveis nos locais que foram repassados, porém nenhuma pessoa foi encontrada nessa situação. A polícia militar reforça a importância de ter cuidado com as informações repassadas ao 9-0. Que as pessoas tomem bastante cuidado ao abrir uma ligação 9-0, com as informações corretas, desde o endereço repassado, até se realmente aquilo que estavam supostamente ouvindo foi de fato o que aconteceu. Para que outras não fiquem desguarnecidas em ocorrências de fato que estejam em andamento. Obrigado. Obrigado.